Meus amores, estamos de volta com o quê? Eu esqueci! Antônia Reage! Olha, gente, aproveitei que eu acabei de fazer uma entrevista com o Eduardo, entrevista de segunda-feira, então eu aproveitei o menino João pra gente fazer esse Reage, porque é o seguinte, gente, ai, eu amo essa qualidade, o canal com essas lives, fica tão ruim a qualidade, gente, pelo amor de Deus, aí eu falei, menino João, vamos fazer um Reage, agora eu temo que o Reage de hoje não seja esse Reage que vocês gostam que eu faço, que é esse Reage de falar bobagem, de vocês rirem, de falar com graça os assuntos, porque é tanta coisa estranha, gente, e eu quero começar com essa mãe, né, essa mãe que perdeu esse filho por negligência da sua patroa, que irresponsavelmente enfiou a criança dentro do elevador pra procurar a mãe que estava passeando com o cachorrinho dela. Eu já coloquei nas minhas redes sociais um depoimento dessa mãe que perdeu um filho de 5 anos de idade, e o que me chamou a atenção foi essa mãe dizer que ela sempre confiou os filhos dela a mim e a minha mãe, e o minuto que eu fui passear com o cachorro dela, ela não pôde olhar o meu filho. Então, é de uma desumanidade tudo isso, ver essa mãe sofrendo a perda do filho de 5 anos, ela dizer que quando voltou com o cachorro, o porteiro falou, dona, esqueci até o nome dela, meu Deus, caiu alguém do prédio e ela foi lá e deu de cara com o filho. Eu não consigo imaginar dor de uma mãe dessa. Não há nada, não há nada, não há dinheiro, não há um novo filho, não há um presente, uma viagem, não há nada nessa vida que reponha essa dor, nada. Ela vai conviver com essa dor até o último dia da vida dela. A patroa foi autuada, ela pagou uma fiança de 20 mil reais e foi pra casa, vai responder em liberdade. O que eu espero, do fundo do meu coração, é que essa moça, assim como a mãe, vai viver com essa dor da perda do filho até o último dia da sua vida, eu espero que essa moça carregue, nem que seja lá no fundo, uma culpa por ter sido tão negligente, por ter sido tão irresponsável. Jogar uma criança no elevador, provavelmente uma criança que não tem acesso ao elevador, uma criança humilde e ficar perdida no elevador. Foi uma tragédia, uma sucessão de erro. No elevador, o menino fica procurando lugar pra ir, aí vai subindo e depois sobe. Gente, eu não consigo imaginar. Então esse é o assunto do momento, assim. E que eu acho que uma vida, seja ela qual for, do cãozinho que fosse, não vale 20 mil reais. Eu acho que as leis nesse país, elas não existem. Elas não existem em hipótese alguma, em esfera alguma, e é muito triste a gente ver um negócio desse. Então, ai que o meu amor, o meu carinho, o meu afago pra essa mãe, e que ela busque força, compreensão, pra conviver com essa dor. E que ela seja minimizada com o tempo. Porque uma mãe nunca vai esquecer a perda de um filho. Isso é fato. Foi autuada como homicídio culposo, chegou na delegacia, pagou uma fiança de 20 mil reais e foi responder em liberdade. Por esse crime, né? Uf, que coisa horrível. Ah, Miguel Falabella. Miguel Falabella foi demitido à TV Globo após 40 anos. Quer dizer, é uma leva, né? É, de fato, o passaralho, né, João? Que eles negaram. Passaralho dos grandes, né? Porque, primeiro foi Zeca Camargo, 24 anos de TV Globo. Zé de Abreu, que, na minha opinião, e da torcida do Flamengo, já foi tarde. Zé de Abreu já foi tarde. E olha, ele é tão maluco, menino João, que diz que vai tentar a carreira internacional. Agora você vê, gente, você vê que uma pessoa, a pessoa não bate bem da cabeça. Tentar a carreira internacional, aonde, Zé de Abreu? Nem figuração, meu filho. Você vai conseguir fazer lá fora. Chato do jeito que você é. Estranho do jeito que você é. Pedante. Eu acho que ele vai chegar em Hollywood e falar, oi, eu sou Zé de Abreu, ator do alto escalão da TV Globo. Floquinho, para com esse negócio, esse bateção de chão aí, Floquinho. Marginalzinho. Fugiu, João. Fugiu, aí o porteiro me ligou. Eu estava em São Paulo, ele estava fugido. O porteiro pegou uma confusão doida. Vem pra cá, safada. E agora Falabella. Então, em uma semana foi Zé Cacamarco, Zé de Abreu que já foi tarde e Miguel Falabella. E aí as pessoas estão muito tristes, né? Parece que o contrato do Falabella ia até setembro, demitiram antes. Quarenta anos de Globo, Falabella. A televisão já foi mesmo pro saco, meu amigo. Entendeu? Agora, com essa rescisão, ah, vai viver a vida, vai curtir, esquece. Abre uma TV no YouTube gigante, me contrata, já que você nunca me deu uma chance na televisão. Me dá uma chance no YouTube. Meu sonho é ter uma chance no YouTube. Né não, João? Ah, eu queria tanto entrevistar todos vocês aqui nesse Reles Canal. Olha, gente, então é isso. É a decadência da televisão. Não é o que ser dito, não é o que ser feito. E não adianta os grandes não quererem admitir. A televisão vai pro outro rumo agora. João, você acha que a televisão vai fechar as portas? Não, né? Sempre vai haver, mas um outro caminho, uma outra história. Um outro negócio. É. O povo fazendo televisão. João, eu falei, gente, isso é Globo. Eu tava em São Paulo e aí fui, sei lá, liguei a TV pra procurar meu filme na Netflix. Mas antes liguei na TV. E tava uma qualidade desastrosa das lives, né? Porque as pessoas não tão podendo mais gravar nesse momento pandemia. Então, a qualidade do entrevistado, às vezes, não presta. Uma cagada. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim. O bom é que a gente se iguala ali, né? Tá todo mundo junto e misturado. Não adianta chorar, amor. Agora é isso mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa. Aquela gente é tão chata. Aquele povo é tão chato que, olha, se eu tivesse 40 anos de Globo e me demitisse, João ia até essa hora soltando fogos. Que o Réveillon ia ser pinto perto dos fogos que eu ia soltar de alegria, de felicidade. Me livrar daquela gente. Daquela confusão toda, daquela obrigação de fazer sucesso. Ai, cansativo. Ai, gente. Ou a invejinha branca, viu? De Falabella, de Zeca Camargo. O Zeca de Abreu, eu tenho pavor dele. Sempre tive. Um homem horroroso como pessoa. Ai, vai, vai. Isso. Vai fazer carreira internacional. Vai. Vai fazer menor falta pra gente aqui. Ah, tá. O Dudu separou aqui esse movimento black, né? A morte do americano lá pelo policial branco. Eu deixei um recado pro Sérgio, que eu esqueci o sobrenome dele, lá da Fundação Palmares. Ele já ouviu, mas ele não me retornou ainda, que eu queria muito entrevistar o Sérgio. Ele tá no olho do furacão com essas declarações que ele deu, que chamou os negros de escória da sociedade. Enfim, é o que a gente lê, né? Eu acho que se eu o ouvisse, de repente, da boca dele, eu não sei se sairia a mesma coisa que a gente lê, porque a gente nunca sabe. Quando a gente pega uma nota de um portal, uma coisa pra ler, a gente nunca sabe se procede ou se não procede. Enfim, ele ouviu, não me retornou, mas é uma discussão muito delicada. A gente tá numa semana que o foco é o racismo. Eu tenho um filho negro. Ontem a gente esteve conversando aqui sobre isso. E eu perguntei uma coisa pra ele que eu achei muito interessante, assim. Eu falei, Sam, mas não tem vitimismo? Porque às vezes eu chego a achar que tem um vitimismo, assim, e tal. E aí ele disse, não, mãe, não tem. E ele me deu uma aula. Então, é um assunto muito delicado. Eu pretendo abordar esse assunto aqui, sim. Até porque eu tenho um filho negro. Eu acho que vai além só de uma vontade de falar. É uma obrigação. Ele já sofreu. Teve uns dois episódios de racismo aí com ele. Mas ele não gosta que eu falo. E aí vem de encontro ao vídeo de uma negra americana que eu postei aqui nos meus stories. Que ela tava numa discussão com uma branca. E ela falou, aqui nos Estados Unidos, o negro mata negro. Assim como o branco mata branco. E eu não vou achar que eu sou menor só porque eu sou negra. Porque quem tiver capacidade de disputar, vai levar a melhor. Quem tiver, ela usou a coisa do mérito, né? Da meritocracia. Não sei se essa palavra existe, meritocracia, nesse caso. E eu achei muito bonito aquilo. Mas aí é a controvérsia. Aí vem outros negros e falam, mas não é bem assim. Mas eu sou a favor de quem pensa assim. Porque eu acho que não tem que existir essa coisa de raça. De cor. Somos seres humanos. E eu acho que quem tiver a capacidade leva, independente de cor. De raça e etc e tal. Por conta dessa coisa do racismo aí. Tá aflorado esse assunto essa semana. Um monte de famosos postando uma tela preta no Instagram. Uma tela negra. Gente. Vamos parar de modismo? Vamos parar de sacanagem? Vamos parar de hipocrisia? Às vezes, João, dá vontade de eu dar uma de louca e dar nomes. Porque um monte de hipócrita racista que eu conheço postaram a telinha negra. Ah, porque tem que postar. Inclusive, o senhor Rodrigo Branco, que falou mal da Maju, que falou mal da vencedora do Big Brother, a Thelma, a médica. Foi super preconceituoso. Me posta uma tela preta. Tem muito pouco tempo, Rodrigo. O povo não esqueceu, não, do que você fez? Olha, eu vou te falar. A gente vive... Não serviu nada. Esse momento Covid, o povo com medo de morrer. Todo mundo dentro de casa, vivendo a máscara igualando todo mundo. Amanhã, ninguém vai lembrar mais porra nenhuma que isso aconteceu. O ser humano não deu certo mesmo e ponto final. É essa a conclusão que eu chego. Vamos reagir agora por último, já que não tem nada de tão interessante nesse reage de hoje, que é só pemba. Ah, o senhor Pimpa, ex-advogado de Chico Anísio, ex-inventariante, porque a Malga assumiu a inventariança quando tiraram dele. Malga de Paula, viva do Chico Anísio, veio aqui neste sofá, me deu uma entrevista e falou que o senhor Pimpa não tinha sido honesto com ela. E quem quiser ver a entrevista, tá no meu canal. Porque se o Google entende que não tem que tirar, não vai ser eu que vou tirar. Então, assim, ele me processou. Não processou só a mim. Processou a Malga de Paula, processou ao Google e a Panflix. Uma vez que as minhas entrevistas eram veiculadas a Panflix. Como foi um momento muito difícil, a Jovem Pan não conseguiu trazer patrocínio, que foi esse o nosso combinado. O Tutinha é meu irmão, o Tuta é filho também. São pessoas que eu amo, que todo mundo de lá mora no meu coração. A gente desvinculou porque a parceria aqui não estava dando resultados, nem para um lado, nem para o outro. Acho que, graças a Deus, o canal já está muito consolidado. As pessoas não entendem mais que o meu canal tem que estar no guarda-chuva de um outro, a plataforma. Enfim, que bom. E aí a gente desvinculou. Mas fato é, processou a Jovem Pan também. Processou todo mundo. Por pouco não processou o menino João, que estava do outro lado das câmeras. Por pouco não sobrou para tu, João. Então, eu entendo isso como um gesto de... É uma censura, né? É uma forma de querer amordaçar a mim, o meu espaço, meu veículo de comunicação. Eu não sou responsável pelo que as pessoas falam. Não dei juízo de valor. Já fiz um vídeo falando isso. Não dei juízo de valor. Não endossei embaixo. Em algum momento, eu me comparei, sim, à Malga. Porque são histórias muito parecidas. Todo mundo sabe disso. Então, em algum momento, eu me comparei à Malga em relação a isso. Mas eu não endossei embaixo. Não chamei ninguém de ladrão. Não disse que ninguém roubou ninguém. Então, querido. É muito complicado isso. E outra coisa. No dia seguinte, todos os jornais, todos os veículos de comunicação sabiam que eu tinha sido processada. Então, meu nome vinha à frente até do da Malga. Ex-inventaria de Chico Anísio. Testamento 3 de Chico Anísio. Processo Antônia. Ok, eu entendo. Dá nota, dá vios, dá não sei o quê. Mas eu acho que você deu um tiro no pé. Porque as pessoas estão todas indo lá ver a entrevista. Então, quem não viu, tá vendo agora o que a Malga falou. E Malga veio, foi lá no Balanço Geral. Assinou embaixo e falou, não retira uma vírgula do que eu disse. Se eu disse, eu provo. Então, o Chopimpa, eu acho o seguinte. Todas as vezes que eu trouxe alguém aqui pra falar de uma terceira pessoa e que desagradou essa terceira pessoa, me pediram o espaço pra se defender. Isso aqui é um canal de comunicação. Eu sou uma pessoa imparcial. Sou uma comunicadora, querendo ou não. Graças a Deus. O canal tem seis anos. Trago aqui grandes nomes. Então, ao invés do senhor procurar processar e me pedir trinta mil reais, porque eu acho que trinta mil reais não paga a honra de ninguém, já me desculpa, mas trinta mil reais não vai mudar em nada o que a Malga falou ao seu respeito. Agora, se você tivesse me procurado pra vir aqui e dizer, não procede por isso, por isso, por isso, aí sim, você teria sua honra de volta, seu nome, não estaria sendo achincalhado, como você diz, está? Porque você iria se defender. Mas não, você preferiu processar todo mundo, ganhar trinta de um, dez do outro, vinte do outro, sei lá o quê. Eu faço de tudo pra não sujar o meu nome, porque minha mãe me ensinou. Perca tudo, dona Antônia, mas não perca o seu nome. Então, se alguém fala alguma coisa de mim que não procede, eu vou atrás de provar que aquilo não procede. Porque não vai ser dinheiro nenhum que vai devolver a minha honra. Então, é isso, senhor Pimposa. Ó, gente, é esse o Reage de hoje. Com a cabeça explodindo de dor, porque vocês não sabem, né? O Luiz, meu osteopata, veio aqui e disse que o problema da coluna agora, veio pra cá, travou aqui e ele fez uma osteopatia craniana que eu não sabia que existia. É uma dor de cabeça tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes eu nem durmo de tanta dor de cabeça, pra vocês verem. Olha, eu vou te falar, tá difícil, viu? Ô fase! Mas eu vou vencer mais essa. Beijo no coração de vocês. Curta aí, se inscreva, compartilha. O canal tá crescendo, hein? Daqui a pouco faz dois milhões. Quer dizer, mil novecentos e quarenta e cinco. Mas não tem problema. Estamos em dois mil e vinte, a gente chega na joão. Beijo! Beijo!